E aí galera, eu sou o Pedro do Filho e no vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer desenhos em Big Cubes. Um tempinho atrás eu fiz um vídeo mostrando padrões nos cubos da WCA, vou te ver aqui pra quem quiser ver. E vocês gostaram bastante desse vídeo, então eu decidi fazer uma outra parte ensinando a fazer desenhos nos Big Cubes. Big Cubes são cubos a partir dos 6x6 já considero, mas funciona legal a partir dos 7x7, então 7x7, 8x8, 9x9 pra frente já ficam desenhos bem legais. Isso porque a área que você tem pra trabalhar é essa daqui, então no 7x7 você vai ter 25 quadradinhos pra trabalhar, num 8x8 já vão ser 36, então essas partes aqui não dá pra usar. Na verdade dá pra usar, só que daí você não vai conseguir deixar todo o resto certo, só uma fase vai ficar certa. E aqui eu vou ensinar o jeito mais simples, que é todos os lados com o mesmo desenho, o mesmo padrão. Porque por exemplo, aquele videozinho que eu faço na minha intro, que cada lado tem uma letra diferente, aí já é bem mais complicado. E não dá pra fazer sem desmontar o cubo, sem tirar peças do cubo. Então eu vou ensinar aqui o mais básico. Então vamos começar, e pra isso você tem que ter o cubo resolvido, então já resolve aí seu cubo que a gente vai começar. O primeiro passo é escolher o seu desenho, então é bem legal que você pegue um papel, desenhe lá os quadradinhos e faça qual que você quer pintado e qual que você quer sem pintar. Então aqui eu vou fazer aquele desenho da carinha mesmo, e você pode fazer de dois jeitos. O primeiro que é quadradinho por quadradinho, que é mais demorado, mas a chance de você acertar é maior. Ou você pode fazer por bloquinhos, que a chance de você errar é maior, só que é bem mais rápido. Então primeiro eu vou fazer quadradinho por quadradinho, e depois eu faço por blocos. Então o primeiro quadrado vai ser esse aqui, e ele tá em duas camadas, então aqui ele tá nessa camada, e aqui ele tá nessa camada. Então eu vou girar essas duas camadas, primeiro essa, e depois essa. E agora é só voltar as duas, então voltei essa, e voltei essa. E se você fizer igual eu fiz, vai trocar nesse padrão, o de cima vem aqui pra frente, o da frente vai pra direita, e o da direita vem pra cima. Então pra quem quer fazer com cores específicas, é só lembrar que o fundo vai ser a cor da frente, e a cor que você vai pintar vai ser a cor de cima. E agora eu vou continuar até terminar o desenho. Então agora eu vou fazer essa peça, então esse aqui, e esse aqui. E pronto, terminei aqui. E já vou aproveitar pra mostrar como é que faz pra você voltar ao normal, ao cubo resolvido. Porque senão você ia ter que resolver o cubo do zero. Então, vamos lá. Pra voltar é só fazer o inverso. Então você pode começar por qualquer peça, eu vou começar aqui de cima. E a gente começou aqui. Então, pra voltar a gente começa aqui. Então fez aqui. Aqui. Volta esse. E volta esse. E pronto, essa daqui já voltou. E agora é só fazer a mesma coisa pras outras peças. E agora eu vou mostrar como é que você faz de um jeito um pouco mais rápido, montando por blocos. Então vamos fazer o exemplo da carinha mesmo. E é bem simples de entender. Vou fazer aqui, e vocês já vão pegar o jeito. É basicamente fazer a mesma coisa, só que tentando fazer várias peças de uma vez só. Então eu posso colocar essa junto com essa. Pra fazer isso, eu desço aqui. E giro essas duas. Dá pra ver aqui que eu tirei essas duas. E agora quando eu voltar. Ficam aquelas duas ali. Fazer a mesma coisa desse outro lado. Eu também posso fazer essas duas aqui de uma vez só. Então eu vou descer essa daqui. E essa daqui. E termino. Volto as duas. Volto aqui. Fez dois pontinhos. E agora eu vou fazer essas três. E pronto. Deu no mesmo resultado, só que bem mais rápido. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. E deixar o seu gostei, que ajuda bastante na divulgação do vídeo. Então eu vou ficando por aqui. Até a próxima. E tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus